1ª LEITURA Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, como paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar, com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé, no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Ele enviará a Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou, E todos os profetas que falaram, deste Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão, Através da sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo? Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo? As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo? Evangelho Assim está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede Um fantasma não tem carne, nem ossos. Como estáis vendo o que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei. Quando ainda estava convosco, Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos, Para entenderem as escrituras, e lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.